O que é Jesus? Olá, seja bem-vindo ao último vídeo da série Porquê Jesus? Porquê Jesus? Eu espero que ao longo desses mais de 15 vídeos você tenha aprendido porquê Jesus. E no vídeo que encerramos hoje, essa série, você vai ter uma visão muito clara do porquê Jesus. Para coroar essa série de vídeos. Porquê Jesus? Pergunto eu a você e respondo a você também. Porque Ele é Deus. João capítulo 1, versículo 1, diz exatamente sobre isso. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus, ou seja, a palavra. Jesus Cristo como a palavra, o logos de Deus. Deus, no princípio, estava criando todas as coisas através de Jesus. Ele é a ação criadora. É Ele que criou todas as coisas. Por meio dEle, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Jesus não somente estava com Deus no princípio, mas essa palavra logos, ela tem essa conotação de que Ele já era também. Jesus Cristo era Deus desde o princípio, sempre o foi. Então, porquê Jesus? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porquê Jesus? Porque Ele estava no princípio com a Trindade Santa, criando todas as coisas. Ele é Deus. Ele não é maior que Deus Pai, não é maior que Deus Espírito Santo. E vice-versa. Não há essa questão. Jesus Cristo é Deus na sua totalidade, na sua plenitude. Porquê Jesus? Porque Ele é Deus. Porquê Jesus? Porque Ele é Deus. E quem é Deus? Deus é aquele que te amou de tal maneira, que deu Jesus Cristo, para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquê Jesus? Porque Ele é Deus. E Ele disse que voltará. Brevemente Ele voltará. Essas nuvens abrirão. Jesus Cristo voltará e levará a sua amada igreja para o todo sempre. Porquê Jesus? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o autor da vida. Porque Ele é o Senhor dos senhores. Porque Ele é o Rei dos reis. Porque Ele é o nosso libertador. Porque Ele é o autor da salvação. Porque Ele é o advogado. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Porque Ele é o Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Porque Ele é o Senhor dos senhores. Porque Ele é a verdade. Porque Ele é a vida. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Porque Ele é o Messias. Porque Ele é o mediador. Porque Ele é o pão da vida eterna. Porque Ele é a porta para Deus Porque Ele é Deus Simplesmente assim Porque Jesus Porque Ele é Deus Porque Jesus, porque Ele é Deus Porque Jesus, porque Ele é Deus Porque Ele é Deus, Ele te ama Porque Ele te ama, Ele veio a essa terra Porque Ele veio a essa terra Você tem a oportunidade de ser salvo Porque você tem a oportunidade de ser salvo Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador E viva a eternidade com Ele Não há outro caminho, não há outra forma Não há outro jeito Só Jesus pode te salvar Vamos orar nesse sentido? Repita comigo dizendo assim Senhor Jesus, eu te reconheço Como Senhor e Salvador da minha vida Eu te reconheço por todos esses títulos Que o pastor Luiz acabou de dizer E que estão na tua palavra, Senhor Eu te aceito como meu Senhor O Senhor da minha vida O Senhor da minha alma Aquele que me salva Aquele que anda comigo Aquele com quem eu vou viver eternamente Hoje e para todos sempre Amém Amém Glória a Deus Este é o meu Cristo Por que o meu Cristo? Por causa de tudo isso que eu te falei Isso é só um pouquinho Tem muito mais coisa ainda Mas isso aí é o que você precisa Para entender e ser salvo em Jesus Cristo Amém Deus te abençoe Fique na paz Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.